Artigo 144 da Constituição Federal da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas Capítulo 3 da Segurança Pública Artigo 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos Inciso 1, Polícia Federal Inciso 2, Polícia Rodoviária Federal Inciso 3, Polícia Ferroviária Federal Inciso 4, Polícia Civis Inciso 5 Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares Parágrafo 1 A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente estruturado em carreira, destina-se a Inciso 1 Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicos, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei Inciso 2, Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins O contrabando e o descaminho sem prejuízo de ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência Inciso 3, Exercer as funções de polícia marítima, área e de fronteiras Inciso 4, Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União Parágrafo 2 A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais Parágrafo 4, As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, incubem ressalvada a competência da União As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares Parágrafo 5, As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública aos corpos de bombeiros militares Além das atribuições definidas em lei, incubem a execução de atividades de defesa civil Parágrafo 6, As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército Subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios Parágrafo 7, A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública De maneira a garantir a eficiência de suas atividades Parágrafo 8, Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei Aqui é o artigo 144 da Constituição Federal Do título 5, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, capítulo 3, da Segurança Pública Se houver algum erro na leitura, o pessoal de direito ou que tem um pouco mais de conhecimento Me corrija nos comentários, por favor Obrigado e bons estudos